E uma das grandes perguntas que a gente recebe, né, na maioria dos... Toda vez que a gente abre caixinha nas nossas redes sociais, né, e vem, né, da onde que surgiu a vontade de fazer concurso, mulher? Me explica. Pois é, eu era muito nova ainda, eu tinha 15 pra 16 anos. Verdade. E abriu um concurso pro Hospital Sara. E aí minha mãe falou, ó, você vai fazer? Tem tudo a ver com você? Trabalho com informática, eu já trabalhava com informática na época. Eu falei, mas eu sou muito nova, ela, não, vamos fazer. Vamos ver o que que acontece. Com quantos anos você tá? Tava com 15. E agora? Hoje com 35. Olha só, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Que massa, muito bom, muito bom. E aí ela me inscreveu nesse concurso e eu fiz a prova e passei na colocação nacional 82. Que lindo, muito bom. Primeiro concurso? Primeiro concurso. Assim? De cara.